E aí pessoal, como vocês estão? Espero que bem! Estou aqui pra trazer mais um vídeo sobre Legends of Runeterra O card game aí que vem atraindo muita atenção do pessoal que ama jogar card game O card game da Riot E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E esse vídeo é um vídeo de umas dicas básicas, né? Eu tô percebendo que a galera lá, quando tá assistindo a nossa stream Lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta A galera tem ficado muita dúvida em como que funcionam os turnos no lore E o que acontece? O lore é um jogo que é bem peculiar com relação a isso Porque ele é bem diferente de outros card games, né? Essa galera já tá acostumada a jogar outros card games Ele é bem diferente Porque ele tem um turno simultâneo Onde os dois jogadores fazem diversos tipos de ações ao mesmo tempo E são ações que vão e voltam E pra alguns jogadores, de repente, em alguns card games isso é um pouco complexo Pra outros jogadores, algumas coisas são parecidas e outras são bem diferentes Então eu tô aqui pra explicar sobre isso pra vocês Então, desde já, se vocês quiserem mais guias, mais dicas Tirar mais dúvidas sobre Legends of Runeterra Não deixem aí de se inscrever no canal E também deixar nos comentários as dúvidas aí E as dicas, sugestões, etc. que vocês querem, beleza? Então vamos lá Pra começar, como que eu vou fazer esse vídeo, gente? Eu vou fazer esse vídeo baseado aqui num infográfico do Mobalytics Vamos dar uma olhada Bom, estamos aqui com o infográfico do Mobalytics aberto Esse que pra mim é um dos melhores sites Pra você acompanhar metagame, acompanhar artigos, entre outras coisas De Legends of Runeterra Eu provavelmente vou trazer bastante coisa inspirada nas postagens desse site pra vocês Principalmente porque esse site é todo em inglês, né? A gente sabe que às vezes tem aquela barreira da língua Então vamos começar aqui com esse infográfico Que é pela parte do quê? Do básico Qual que é o básico dos turnos? Pra vocês entenderem É... No Legends of Runeterra Os dois jogadores, eles basicamente jogam ao mesmo tempo Então, quando você começa o jogo Os dois jogadores compram uma carta e ganham um cristal de mana E aí o jogador ativo, ou seja, aquele que tem o token de combate Pode tomar iniciativa fazendo criatura, fazendo magia e atacando E o jogador defensor, né? O que não está ativo, ele também pode fazer tudo isso Ele vai poder fazer criatura, seu opoente fizer Ele vai poder jogar magia Ele vai poder defender e etc e tal Então, basicamente, esse é o básico do jogo Um jogador vai começar e é decidido aleatoriamente Esse jogador vai ter o token de ataque, que é aquela espadinha E aí, esse jogador vai ter a prioridade em fazer as mágicas E vamos ver como é que funciona isso na prática, né? O... a rodada começou Os dois jogadores compram as gemas, como eu falei Quer dizer, compram as cartas e ganham as gemas, como eu falei E aí eles já podem começar a fazer as coisas Sempre com o jogador que tem o token sendo jogador ativo Esse jogador pode conjurar uma unidade, né? Se ele conjurou uma unidade, o jogador 2 pode conjurar uma unidade Logo após ele conjurar uma unidade Você não pode, por exemplo, conjurar duas, três, quatro unidades Uma atrás da outra Diferente da maioria dos card games Se você conjura uma unidade, a prioridade passa para o oponente Aí o oponente pode conjurar uma unidade ou jogar uma mágica Beleza? E aí esse processo vai se repetindo até acabar a mana Ou, se você não quiser conjurar uma unidade Você pode conjurar uma mágica, gastando sua mana ali E aí ele resolve de duas formas Se for uma mágica súbita E eu vou explicar os três tipos de mágicas que tem no jogo E como elas influenciam no jogo mais adiante O seu oponente não pode responder A mágica súbita ela resolve na hora Se não for uma mágica súbita Aí o oponente pode responder fazendo alguma coisa E aí, basicamente, continua a estrutura do jogo Até acabar a mana Eu posso gastar o meu token de combate Se eu estou com a espadinha Eu posso pegar minhas criaturas do banco Eu chamo de banco ali de reservas Jogar ela no campo de batalha E atacar E aí o jogador defensor Ele pode bloquear ou não Eu vou explicar um pouco mais como funciona o combate Também mais à frente Mas o combate também Ele, a princípio, é bem simples Ou, se eu não tiver nada para fazer Eu posso simplesmente passar o meu turno E aí o meu oponente pode fazer alguma coisa Ou simplesmente passar o turno também Aí acabou Eu perco o meu token de combate De ataque, né? E o meu token de combate de ataque Vai para o oponente Uma coisa que é importante entender Não existe uma regra de... De... Que horas você tem que fazer Cada uma dessas... Dessas ações no turno Não é, por exemplo Você começa... A primeira coisa do turno vai ser sempre Ganhar uma mana e comprar uma carta Depois você pode atacar Atacar e depois botar a criatura Ou você pode botar a criatura e depois atacar Ou você pode simplesmente passar Sem botar a criatura Sem atacar, sem fazer nada Mas você pode fazer Cada uma dessas ações Da forma com que você achar melhor Isso torna a estratégia de jogo Algo muito mais interessante De você pensar como você vai agir, né? Eu vou explicar agora, por exemplo As três... Os três tipos de magias do jogo Para vocês entenderem Quando que vocês podem agir Ou não com elas Que são basicamente A lenta A rápida E a súbita A lenta Você vai sempre poder fazer Antes do combate Ou depois Nunca durante o combate Ela é uma mágica Que normalmente São mágicas bem fortes, né? Que alteram bastante O estado de jogo Às vezes dão dano Em várias criaturas Às vezes dão um poder Muito grande Para várias criaturas É... Mas elas são mágicas lentas Então você não vai poder usar Ela durante o combate O que às vezes torna elas É... Elas são muito boas Por terem efeitos muito bons Mas isso torna elas Um pouco mais fracas Porque não tem o elemento Da surpresa Entendeu? O oponente Ele já vai saber É o que você Tá... O que você tá planejando Qual é a sua estratégia Ele vai poder responder Da melhor forma possível Diferentemente Dos magias rápidas E súbitas A magia rápida A diferença é que Ela pode ser jogada Durante o combate No meio do combate Só que ela pode ser Respondida Se você joga uma magia Por exemplo Para aumentar o poder Da sua criatura Ou a resistência dela O oponente pode responder Matando a sua criatura Por exemplo Ou até mesmo Aumentando o poder E a resistência Da criatura dele E aí Isso se torna Isso se torna A estratégia Como eu falei Um pouco mais gostosa De você pensar No que fazer Durante o combate Já a magia súbita O Burst Ela já é um pouco Mais complexa Por quê? Porque quando ela entra Quando você conjura ela Ela resolve na hora O oponente Não pode responder Ou se foi o oponente Que jogou Você não pode responder Então na hora Se você jogou uma magia Para aumentar a vida Do seu bicho Para recuperar Vida dele Ou para aumentar o ataque Ou para simplesmente matar Uma criatura Do seu oponente O seu oponente Não vai poder fazer Nada Até essa mágica Responder Beleza? E aí A gente entra aí No esquema Do combate Na estrutura do combate Que aí é interessante A gente entender Como que funcionam As magias Para a gente entender O combate Quando o jogador Que tiver com o token De ataque Que é a espadinha Colocar as criaturas Para atacar O jogador Defensor Pode colocar as criaturas Dele para bloquear Ou não E pode bloquear De qualquer forma Da forma com que ele achar melhor E aí Depois que as criaturas De ataque estão na mesa E as criaturas de defesa Estão na mesa Vem uma fase Onde você pode Jogar uma magia rápida Você pode não fazer nada Simplesmente passar A prioridade para o oponente Ou jogar uma magia súbita Se você não fizer nada Só passar para o oponente O oponente pode Ou fazer a magia rápida Ou a súbita Ou simplesmente passar também E aí resolve o combate As criaturas se batem Elas vão sempre se bater Da direita para a esquerda O dano não acontece ao mesmo tempo Então o dano vai sempre Da direita Da esquerda Para a direita Então vai Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sempre batendo assim Então Às vezes Não Quer dizer Às vezes Não faz diferença Mas muitas vezes Faz a diferença Onde você coloca As criaturas Para atacar Você pode decidir Quem é a primeira Segunda Terceira E por aí vai Criatura atacante Então fiquem ligados Nisso que é importante também Mas vamos supor Que você antes do ataque Você conjurou Uma magia rápida Uma fast spell O oponente Ele pode Em resposta A sua fast spell Conjurar Uma fast spell Também Uma magia rápida Ou uma magia burst Ele pode responder Aí Então é sempre bom Ficar ligado De quantos cristais De mana O oponente tem Ali de reserva Guardado Para poder Geralmente Quando o oponente Tem assim Dois Três Quatro Cristais de mana Provavelmente Ele tem uma magia Poderosa Para poder usar Durante o combate Então é bom Ficar esperto Com relação a isso Se você jogou A magia rápida E o oponente Não respondeu Acabou A magia resolve Você pode jogar Outra magia rápida Se você quiser também Enquanto a magia rápida Estiver na mesa Você vai poder jogar Outra magia rápida Também Mas Basicamente Se resolver isso A magia resolve E o combate Acontece Acabou Agora se você jogar Uma burst spell Já complica mais Porque como eu falei A burst spell Ou seja Súbito Ela entra E resolve Então se você jogar A burst spell Ela entra Resolve E aí o seu oponente Pode fazer alguma coisa Mas ele não pode responder A burst spell Ele pode jogar Uma magia fast Ele pode jogar Uma burst spell Também Mas ele não pode jogar Em resposta Ele tem que jogar Na prioridade dele Entendeu E aí se você jogar E ele não responder Resolve E depois resolve o combate Ou se você jogar E depois ele jogar Alguma coisa E aí vai resolvendo Até chegar Ao final do combate Entendeu Então basicamente É isso Parece muito difícil A princípio galera Mas não é tão complicado Não é tão complexo assim Conforme você vai Jogando o jogo Você vai entendendo As nuances E das estratégias Cada vez mais Você vai entendendo O que as cartas fazem O que as mecânicas fazem E aí você Quanto mais você joga Melhor Você entende A estrutura Dos jogos Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero de coração Que esse vídeo Ajude vocês A entender um pouco Melhor sobre o jogo Lembrando que eu estou De segunda a sexta Fazendo live A partir das nove e meia Da manhã Até uma Meio de meia Uma hora Lá na Twitch.tv Barra Diário Planalto Então se quiser Dar um pulinho lá Assistir a gente jogar Tanto Legends of Runeterra Quanto outros joguinhos lá Você será Muito bem vindo E se ficou alguma dúvida Ficou alguma questão aí ainda Para você entender melhor Deixe nos comentários De repente Sua dúvida É dúvida de outras pessoas De repente sua dúvida Vira um novo vídeo Aqui no canal E novamente Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Espero que vocês Estejam curtindo aí O conteúdo De Legends of Runeterra E tem muita coisa Ainda para sair Essa semana E daqui a pouquinho Já já As gameplays Vão começar Beleza galera? Então é isso Se curtiram o vídeo Deixe o like Se não curtiram Deixe o dislike E se ainda não são inscritos No canal Inscreva-se aí Para dar aquela moral Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu! Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer Um conteúdo cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrim.com.br Barra Diário Planinauta E até a próxima E até a próxima E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti